Bom, todos sabem que uma democracia depende de um jornalismo plural e verdadeiramente independente. É por isso que eu apoio o jornalista Bob Fernandes, que tem um canal no YouTube, e esse apoio é importante, inclusive com a nossa contribuição no Catarse. É importante manter esse jornalismo independente, vivo e atuante, esse jornalismo que tem a coragem e a dignidade de dizer a verdade ao poder. A CIDADE NO BRASIL